Olá, meus irmãos, Deus nos abençoe, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. É um grande privilégio, uma grande honra para mim estar aqui, para mais essa conversa, uma conversa diária ao redor da Palavra de Deus, a mensagem, a Bíblia, naturalmente, para trazer um pouco de fé aos nossos corações e mostrar a grandeza que é esta mensagem, esta palavra que foi prometida para nós nesse tempo do fim, de acordo com Joel, capítulo 2, que Deus enviaria o Ensinador de Justiça, singular, uma mensagem, uma mensagem profética, veja, conectada com Malaquias, capítulo 4 e também com Apocalipse 10, 7, veja, esse Ensinador de Justiça, e através do seu ensinamento ele faria descer a chuva, porque o ensinamento, veja, o grande avivamento ao redor da Palavra, esse ensino profético, a interpretação correta da Palavra, veja, isso é como água sobre a semente, veja, faria descer a chuva temporã e a seródia no primeiro mês, veja, esse primeiro mês é uma alegoria, a primavera, porque na primavera é o tempo da ressurreição, é o tempo da restauração, é o tempo da restituição ou da regeneração, aquela vida que caiu no solo no outono, e veja, e morreu no frio inverno e a impressão que se tem é que a planta morreu, mas na verdade a vida se abriga no coração, lá dentro, onde está a seiva, na raiz, ali vem a seiva, veja, a parte masculina para trazer a vida outra vez na estação, e de acordo com o que nós tínhamos aprendido com o profeta, essa restauração prometida seria na estação do mensageiro, de acordo com Joel capítulo 2, porque Jesus havia conectado a estação da restauração à figueira, ele disse, quando vocês virem a figueira brotar, sabei que está próximo o verão, a figueira brota na primavera, logo os pastos estão verdes, os rebanhos então estão cheios de alimento, como Davi disse, o senhor é meu pastor, veja, nada me faltará, e ele me leva aos pastos verdejantes, logo depois do inverno, então vem a primavera, os pastos se tornam verdes, as plantas estão verdes, brotando, renovando, logo vem, então as flores, os pássaros começam a cantar, eles começam a ver, e o macho começa a chamar sua fêmea para o acasalamento, porque as flores são promessas de que haverá frutos, haverá comida, então a mesma lei se aplica à semente espiritual que é colocada no coração do eleito, veja, esse é o grande segredo do cristianismo, que você vem ao mundo com uma semente em seu coração, e da mesma forma como as leis do espírito de vida, que governam toda a vida montânica, que governam toda a vida no planeta Terra, isso tem leis por trás disso, cada semente produzirá de acordo com a sua espécie, na estação apontada, então também Jesus Cristo querendo nos ensinar e mostrar o seu segredo aos seus eleitos, ele liga a vida espiritual à vida natural, porque o natural é o tipo do espiritual, isso mostra a predestinação, isso mostra que o eleito já vem ao mundo como um filho de Deus, o que ele precisa é da regeneração, da restauração, ou da ressurreição, ou da vida, veja, é chamada para dentro do grão, por isso ele usou toda essa expressão de lavrador, de semente, de estação, da árvore noiva, todas essas coisas estão abrindo nosso entendimento para mostrar que a obra de redenção não é um acaso, não é uma obra humana, não é uma campanha evangelística feita por alguma organização para atrair mais membros, mais prosélitos, porque há duas classes de pessoas, os redimidos, veja, esses englobam aquela igreja de Éfeso, a era efesiana, e a segunda classe são os salvos, que serão julgados lá no trono branco, e alcançarão a salvação comum, mas não fazem parte dos redimidos, não fazem parte da senhora eleita, não estarão sentados no trono com Jesus Cristo, veja, então, nós temos essa figura da árvore em São João capítulo 15, ali temos uma grande promessa para esta hora que nós estamos vivendo, quando a vida seria chamada outra vez para o topo da árvore, onde está o fruto predestinado, veja, o fruto predestinado dessa árvore noiva, que é a parte feminina, veja, porque Deus não poderia reproduzir-se a si mesmo, sem que ele tivesse uma árvore noiva, e isso era o segredo na parte de trás de sua mente, e ele o expressou em Adão, sem dizer nada, mas ele sabia, ou ele mostraria, aqui no tempo do fim, o que ele quis dizer, quando ele criou Adão, veja, quando ele criou Adão, macho e fêmea os criou, veja, mas Adão não poderia reproduzir-se a si mesmo, então Deus separa a parte feminina, veja, e traz essa parte feminina para Adão, então Adão agora tinha como se reproduzir, da mesma forma, Deus tinha dentro de si mesmo a parte feminina, e ele a separou no Calvário, quando o nosso segundo Adão, quando Deus o colocou para dormir no Calvário, e do seu lado saiu água e sangue, num tipo perfeito, das dores de parto que sente uma parturiente, quando vai dar a luz, e do seu lado saiu a igreja, sete eras da igreja, a sua noiva, veja, mistério, ao qual nenhum dos profetas do Velho Testamento alcançou, por isso Paulo fala, o mistério que esteve oculto, desde todos os séculos, e que agora, Deus manifestou os seus santos apóstolos e profetas, então esse mistério da árvore noiva, ficou escondido, dentro da Bíblia, para ser revelado, pela mensagem de Malaquias capítulo 4, um profeta, porque somente o profeta, pode captar os pensamentos de Deus, e somente a um profeta a palavra vem, ela não vem a qualquer homem, ela vem aos profetas, então veja São João capítulo 15, de onde o profeta, toma a parte escriturística, para provar, o que ele estava dizendo na mensagem, restauração da árvore noiva, e ser tão certo, quanto é um Deus no céu, veja, não pode falhar, haverá uma igreja, através da qual Jesus Cristo, poderá se reproduzir outra vez, porque cada semente produzirá de acordo com a sua espécie, a semente da mulher, a mulher é a igreja, e ela tem uma semente, e essa semente é a palavra, feita carne, outra vez, aqui, no tempo do fim, na estação, na estação apropriada, de acordo com o Salmo I, eu sou a videira, a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador, toda vara em mim, que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto, veja, vós já estáis limpos, pela palavra que vos tenho falado, está em mim, e eu em vós, como a vara de si mesma, não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim, eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim, eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim, nada podeis fazer, se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará, e os colhem, e lançam no fogo, e ardem, se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vós será feito, nisso é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos, então, que fruto produziu, a árvore macho, a árvore da vida, de Jesus Cristo, ele produziu, um fruto profético, em sua primeira vida, nos dias da vinda, do filho do homem, ali estava o Messias, Jesus Cristo, manifestando o fruto, dessa árvore, então, quando ele produzisse uma árvore, fêmea, traria o mesmo fruto, Jesus disse, sem mim, nada podeis fazer, e a árvore que não der fruto, será cortada, por isso que denominações, já saíram do quadro, grupos organizados, com essa mensagem, já saíram do quadro, porque não puderam produzir, a palavra, manifestada, o sinal messiânico, então, diz o profeta, uma coisa muito importante, na mensagem, restauração da árvore noiva, parágrafo 378, diz ele, mas observe, ele, era a árvore exemplo, o noivo, a árvore, amém, glória, diz ele, se ele é o noivo árvore, então ele pergunta, crê você nisso, do jardim do Éden, sim, árvore da vida, então, o noivo árvore, sem o feminino, não produz fruto, isso é algo muito grande, que mistério glorioso, ele coloca na natureza, e aqui como marido e mulher, há exemplo de Adão e Eva, veja, agora nessa restauração, de acordo com Joel 2, o mesmo falou Pedro, em Atos 3, de acordo com a profecia, esse é o segredo, que segredo maravilhoso, que essa é uma obra do Espírito, que somos feitura sua, criados, olha a palavra criar, vem lá de Gênesis, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, já dantes preparadas, a verdadeira noiva, ela é um projeto, e ela é um produto da graça, assim como Deus colocou na semente, tudo aquilo que a semente será, aquela semente produzirá uma árvore, toda a quantidade de folhas, todos os frutos que ela vai produzir, onde estavam na semente, da mesma forma, o eleito já vem ao mundo, de acordo com Efésios 1, por isso haveria uma era efesiana, uma igreja que seria, não um produto de um homem, não, 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 o homem, os seus pensamentos, são vários, veja, continuando aqui, veja, ela tem que nascer do mesmo material, qual era o material da árvore macho, no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, de que material será então, o produto dessa árvore, a mesma palavra, veja, ela tem que nascer do mesmo material, da palavra, feita carne, da árvore, veja, diz o profeta, abre parênteses, eu espero que você tenha compreendido isso, veja, a mesma vida, nesta árvore feminina, o noivo, como ele está na noiva, ele diz, as obras que eu faço, também as fareis, não é isso correto? você diz, aquilo não é escriturístico, oh, é sim, diz o profeta, eu apanhei, isso agora, veja, ali estava o verbo, encarnado, e quando alguém, no meio da audiência, pensou, pensou, que aquilo não era escriturístico, ele diz, eu apanhei isso agora, veja, ali estava, o filho do homem encarnado, a palavra, para mostrar o fruto, para mostrar a evidência, de que Deus produziu, uma árvore noiva, feminina, e através da árvore noiva, ele pode trazer, o fruto, a manifestação, do filho do homem, essa é a Bíblia, veja, estamos preparando, para ter uma reunião de cura, em um minuto, logo, aconteceria, o descendimento de espírito, para mostrar o mesmo sinal escriturístico, que Jesus demonstrou, perante a mulher do poço, perante Natanael, perante Pedro, e todos os demais, veja, eu apanhei isso, disse ele, ele era, vocês querem prova disso? Ele disse, eu sou a videira, vós sois os galhos, São João 15, eu sou a videira, vós sois os galhos, vós dareis, os frutos, essa é a prova, aonde é que apareceria o fruto, da árvore noiva, da árvore fêmea, as mesmas obras, o mesmo tipo de fruto, para provar, que era uma, uma árvore original, vem, e a árvore masculina, e a árvore feminina, produz o pólen, um para o outro, que produz o fruto, e o galho, e a vide, faz a mesma coisa, isto é exatamente correto, então ele disse, agora, esta primeira árvore, era uma árvore profeta, uma árvore perfeita, o Deus dos profetas, ele era a árvore principal, ele era a árvore profeta, perfeita de Deus, por quê? Ele era a palavra, agora, os outros eram profetas menores, a palavra veio aos profetas, mas ele era a palavra, ele mesmo, na forma de um profeta, veja, por isso você tem Hebreus 4,12, a palavra de Deus, veja, é viva, ela é penetrante, como uma espada de dois fios, e ela penetra, ela conhece os pensamentos do coração, ela conhece as intenções, ela separa a alma, a junta da medula, e era exatamente o que a gente viu no ministério, de Malaquias 4, Jesus estava reproduzido outra vez, na árvore noiva, para mostrar as mesmas obras, que ele fez, tem que ser escriturístico, tem que ser de acordo com a palavra, tem que ser um sinal bíblico, para provar que é a mesma árvore, veja, a palavra veio aos profetas, agora, saltando 3,8,12, agora, ele era a árvore profeta de Deus, por quê? Ele pregava toda a palavra perfeita de Deus, e ele era a palavra de Deus manifesta, e ele era a árvore profeta perfeita, que pregou a perfeita palavra do profeta, e produziu o perfeito fruto do profeta, veja, o sinal messiânico, um profeta, conhecendo os mistérios do coração, de acordo com aquela teofania, que apareceu para Abraão, o mesmo com Jesus, e o mesmo aqui no tempo do fim, veja, através da perfeita palavra de Deus, ó, irmão, falar sobre uma árvore, uma árvore, ele era a árvore de vida, que o anjo conservou, Eva e Adão afastado dela, com uma guarda de querubins afastados, daquela árvore, agora os mesmos querubins, o estão fazendo entrar nela, porque há um caminho preparado para eles, por isso haveria de vir aqui o quarto animal, a águia voando, Deus te abençoe, espero que tenha ajudado, eu quis repetir isso, porque é muito importante, Deus te abençoe, e até a próxima, em nome de Jesus, Amém.